Música Vocês vão ver como as pessoas, como a percepção da realidade das pessoas muda através da hipnose Isso é muito fácil, tá? Eu quero que você imagine agora, eu quero que você imagine agora Que você faz parte de uma banda, de uma banda, é Hoje você vai tocar pra esse público maravilhoso do Ilarios Você faz parte dessa banda Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não Mas eu tenho certeza que você gosta, você tem um instrumento da sua preferência Pode ser violão, tá? O que seja Você tem o instrumento que você mais gosta E hoje, hoje, você é, você consegue realmente tocar esse instrumento que você mais gosta Daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3 E quando chegar no número 3, você vai simplesmente segurar o instrumento que você mais gosta De olhos fechados, você vai só segurar o instrumento que você mais gosta 1, 2, 3 De olhos fechados, segura Só segura o seu instrumento, isso Violão, guitarra Tem um instrumento que a gente não conhece, então só segura Isso, segura De olhos fechados Isso, só segura Isso, teclado Isso, só segura De olhos fechados Isso, pode segurar Segura Segura Isso Isso Muito bem Perfeito Muito bem Isso Antes de você começar a tocar, você precisa afinar o seu instrumento Afina o seu instrumento, então Agora Só afina 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 Isso Vai afinando Afina o seu instrumento Isso Cada um com o seu instrumento vai afinando E isso Só afina E isso Cada um com o seu instrumento E isso Violão, bateria E isso Deve ser Isso aqui Gente ali Isso Isso aqui tá Contrabaixo Sei lá Olha lá Pronto Perfeito Isso Instrumentos afinados Você faz parte de uma banda de jazz Começa a tocar Vai Toca, toca, toca Toca, toca, toca Isso Vai 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 Toca 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 Isso Vai Nosso líder Nosso líder Vai Nosso líder Vai Isso Vai Tocando Muito bem Nossa líder Vai Vai Tocando Bateria Vai Toca Vai Toca Vai Tocando Tocando, vai Perfeito, vai banda Vai, vai banda Isso, vamos mudar o ritmo Vamos mudar agora o ritmo, presta atenção Pro rock Agora vai Agora vai, é rock Vai rock, vai, vai Vai, vai, vai Isso, vai Isso, vai Isso, vai Vai, vai, vai Presta atenção manda, vai É isso aí, vai Vocando, vai Vai, vai Volando, go على Go على Ele é o mesmo Go, go, go Volta Isso, vai Presta atenção manda Presta atenção É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que verte a mão Quanto quer Inverte Isso, inverte Inverte Isso, inverte a mão Isso, vai Verte a mão Inverte Inverte Isso, vai Vai banda, vai! É o pandeiro no rock ali! É o pandeiro! Vai! Vai banda, vai! Presta atenção! Isso, vai! É o rock! É o rock! É o rock! Isso, vai! É o rock! É o rock! Presta atenção banda, presta atenção! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que em vez de tocar com a mão, você toca com os pés! Toca com o pé! Com o pé! Vai com o pé! Com o pé! Vai! É com o pé! Com o pé! Com o pé! Vai! 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 É com o pé! Isso! Vai banda! Isso! É o mesmo instrumento! Só que toca com o pé! Isso! Vai! Presta atenção! Vamos mudar o ritmo! Tocando com o pé! Vamos mudar o ritmo! Pro sertanejo! É com o pé! Tocando com o pé! Vai! 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 Com o pé! Vai! Com o pé! Isso! Vai! Mete o pé! Presta atenção banda! Isso! Com o pé! Isso! Vai! Com o pé! Presta atenção banda! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! É o mesmo instrumento! Só que vamos dar o jeito de tocar! Antes de você tocar o pé! Você toca com o pé! Você toca com o pé! É com o pé! Vai! Coçando com a camبيã Spirit! Eu Yao! Vai! Acabunda! Os gui! Ai, não JOHN! Vai! Ei, não Itai! V desenvolvemos o pé chamado BagTime! Ai, não Itai! Mai, nãoатели! 其實ίUM 2, no geramento! Ai, não! Olho! abertos, meu Deus, que isso, uma salva de palmas, tudo bem, Paulo, tudo bem, você veio com quem aqui, você veio com quem, você veio com quem, seu amigo, só que bem, que instrumento que é, instrumento que você tocou aí, não entendi, o instrumento que você tocou, qual que é, ah, legal, tocou bem, parabéns, super bem, obrigado, foi bem, foi muito bem, já tinha se livrindo a sala, não, gostou, não sei, 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 não sei,